Estamos aqui nesta pequena capela, esta capela que foi capela particular, capela privada mesmo do Padre Pio, que nesse período de perseguição ele celebrou a Santa Missa aqui sozinho por dois anos. Ele celebrou do dia 11 de junho de 1931 ao dia 16 de junho de 1933. Nesta capela, neste lugar tão assim sagrado, podemos dizer, tão particular, por um privilégio especial, graças aqui ao Daniel que teve essa ousadia de fazer esse pedido e nos foi concedido, estamos rezando aqui diante deste altar a esse grande santo, Padre Pio, porque digamos assim que o autor dizia que os santos são como se cada santa é uma nota de uma música, desta sinfonia que é propriamente Nosso Senhor Jesus Cristo e cada um representa uma nota, é como uma cor de um vitral diante de toda esta catedral que é a Santa Igreja. E o Padre Pio é belo ver porque no século XX é um santo que percorreu praticamente o final do século XIX, boa parte do século XX e é o maior exemplo dos santos que a gente viu dos últimos tempos, desde fenômenos como vimos aqui, vamos publicar a transverberação, o fenômeno também que é as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma chaga também que Ele teve sobre os ombros, o fenômeno da bilocação e diversos fenômenos da qual nós vamos gravar diversos vídeos, esse aqui vai servir de fundo de quadro para esse curso que estamos preparando sobre o Padre Pio e vimos justamente nesta liturgia, e aqui eu encerro, não vamos ser longos, que justamente o Evangelho escolhido dia do dia de hoje, nesse altar onde o Padre Pio celebrou por quase três anos, por dois anos, é o Evangelho que fala do encontro, que uma pessoa deve ter, imaginar quando o patrão voltar, qual o servo fiel, que ele diz assim, como é que será o servo fiel que o padrão encontrará dando o alimento a todos no tempo oportuno? É um recado para os sacerdotes, com que Deus vem pedir este alimento no tempo oportuno, e aí o que é? Ele vai dizer assim, que é dar a comunhão, é que é que dá o que? Os sacramentos, a missão do sacerdote, e encerra com este fato lindíssimo do Padre Pio, que quando um padre que morava aqui, viajou para Roma, era aquele início, era aquele período da perseguição, e um perguntou a esse sacerdote, o Papa perguntou ao sacerdote, o que o Padre Pio faz? Aí o sacerdote disse, santidade, o Padre Pio tira os pecados do mundo. Visitamos aqui o local, o número, eu repeti tantas vezes, quanto que pode ser pelos cálculos, cinco milhões de confissões atendidas. É muita, é muito, digamos, é muita graça concedida a todos, sem contar as horas de missas que ele celebrou aqui, nesse local aqui, quando este fato, e aqui encerro, que justamente porque desta capela, o Padre Pio sofreu essa perseguição e viu uma condenação, quiseram dar a ele, a maior condenação que pode dar para um sacerdote, que é a suspensão a divins, que ele não pode celebrar nem missa. Devido, fizeram acusações morais com o Padre Pio, a gente vai estudar tudo isso, falsas, montaram e mandaram para o Vaticano, e aí conta que, alguns detalhes contam que no momento que o Papa ia preparar o documento, da qual tirava o uso da possibilidade do Padre Pio celebrar, aproxima-se o Padre Capuchinho do lado do Papa e disse, santidade, isso não. Aí o Papa ficou assim, pressionado, e mandou riscar essa frase, depois perguntou quem é este padre que entrou aqui, quem é que autorizou assim? Ninguém tinha entrado, depois ele viu era o próprio Padre Pio. Então, e aí é que ele celebrou, e ele dizia, ele ficou um certo sentido tranquilo nesse período, porque é o que ele queria fazer, é celebrar essa Santa Missa. Então vamos celebrar essa Santa Missa nas intenções de todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que tem essa bem-aventurança da perseguição por aqueles que amam a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.